Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Xiaomi Redmi S2 e o Nubia M2, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Xiaomi Redmi S2 rodando Android 8.1 e do lado direito nós temos o Nubia M2 rodando Android 6.0. Vale lembrar que o link dos dois com mais detalhes e o preço atualizado está aqui na descrição e também no primeiro comentário. O Redmi S2 possui uma tela de 5.99 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção não foi divulgada nenhuma proteção na tela dele e o PPI é 269. Já o Nubia 5.5 polegadas, resolução 1920x1080, tecnologia AMOLED, proteção Gorilla Glass 4 e PPI 401. Processador é o mesmo em ambos, se trata do Snapdragon 625 de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz, a GPU é a Adreno 506 e o clock 650 MHz. O Redmi possui a câmera traseira fabricada pela Samsung, a frontal não teve a fabricante especificada, traseira 12 megapixels como a OCD 5 e a frontal 16 megapixels. Vale lembrar que ele possui flash tanto na câmera traseira quanto na frontal e a traseira grava em 80p a 30fps. E já o Nubia, traseira da Sony, frontal da Samsung, traseira de 13 megapixels como a OCD 3 também e a frontal 16 megapixels. Vale lembrar que só possui flash na traseira e ela grava em 4K a 30fps. Memória RAM e memória interna, o Redmi S2 possui 3 ou 4 GB de RAM e possui duas versões do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Também as suas duas versões divergem na memória interna. A de 3 GB possui 32 GB de memória interna e a de 4 GB, 64 GB de memória interna, mas as duas são expansíveis até 256. Já o Nubia M2, 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna também tem duas versões, 64 GB ou 128 GB, expansível também até 256. Na questão da conectividade, o Xiaomi Redmi S2 possui uma baia de 3 slots, ou seja, ele comporta 2 chips e um cartão microSD ao mesmo tempo. Já o Nubia M2 possui um esquema híbrido, ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Redmi S2 possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, possui GPS e GPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Já o Nubia M2 possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bolsola, giroscópio e o biométrico. A bateria do Xiaomi Redmi S2 possui uma capacidade de 3080 mAh, fabricada pela Xiaomi, com entrada de energia de 5V 2A, possui quickcharger e a bateria não é removível. Já o Nubia M2 possui uma capacidade de 3630 mAh, fabricada pela Nubia, com entrada de energia de 5V 5.2A, possui quickcharger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, com corpo em metal e alto-falante na parte de baixo. Xiaomi Redmi S2, disponível nas cores ouro, prata e rosé. Nubia M2, disponível nas cores preto e ouro. Peso de 170g para o Xiaomi Redmi S2 e 168 para o Nubia M2. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. Xiaomi Redmi S2 está sendo encontrado por R$ 750,00, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Vale lembrar que essa é a versão de 4GB, 64GB de armazenamento, a nota de custo-benefício R$ 81,33. Já o Nubia M2, na sua versão de 4GB, 64GB também, para ser justo, o valor R$ 600,00 e uma nota de custo-benefício de R$ 103,30, link dos dois aqui na descrição em todas as suas versões. Na de 3GB e 4GB do Xiaomi Redmi S2, da 64GB e 128GB do Nubia M2. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, melhor ficou para o Nubia M2, porque ele possui um PPI maior, já que ele tem uma resolução Full HD. Tem proteção Gorilla Glass 4 e a tecnologia é AMOLED, então isso faz a tela dele muito melhor do que a tela do Xiaomi Redmi S2. Na questão de processador, não preciso nem explicar, o mesmo processador então deu empate. Na questão de câmeras, eu estou com o Nubia M2 para análise, e pelas imagens que eu vi da câmera do Xiaomi Redmi S2, a câmera do Nubia M2 tem melhor qualidade. E se interessar a você, claro, o Nubia M2 grava em 4K, 30fps, enquanto o Xiaomi Redmi S2 não grava, mas eu nem levei esse fator para definir a vitória do Nubia M2 no quesito câmera. Memória RAM e memória interna, como eu considerei a mesma versão, entre aspas, para os dois, 4GB, 64GB, deu empate também. Conectividade aqui é meio complicado de falar, porque se você for uma pessoa que vai usar dois chips e usar um microSD também, eu te recomendo deixar um Redmi S2 nesse comparativo, porque o Nubia M2 possui a barra híbrida, ou você usa dois chips, ou você usa um chip e um cartão microSD. Mas, a vitória ficou para o Nubia M2 por conta do seu Wi-Fi, ele tem a opção 5GHz, enquanto o Xiaomi Redmi S2 não tem. Na questão de bateria, como estão usando o mesmo processador, e também pelo fato de ele ser um Snapdragon, 600mAh, por incrível que pareça, faz uma diferença bacana. E também tem o fato que o Quick Charger do Nubia M2 é bem mais rápido do que o do Xiaomi Redmi S2, então vitória para o Nubia M2 no quesito bateria. Bem, no quesito custo-benefício, vocês acabaram de ver que o Nubia tem uns 20 pontos a mais do que o Xiaomi Redmi S2, então vitória para o Nubia. O placar então ficou 5 pontos positivos para o Nubia M2, e por incrível que pareça, 0 pontos positivos para o Xiaomi Redmi S2. Então, vitória do Nubia M2, mas isso quem decide no final é você. Qual dos dois você compraria? Xiaomi Redmi S2 ou Nubia M2? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Xiaomi Redmi S2 e o Nubia M2, deixa aquele like que está inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde tem cupons de desconto e eu tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.